Tô bem, olha aqui pra você ver Que coisa estranha Minha mãe tinha essa revista na casa dela Eu não sei É... deixa eu ver aqui Olha só, 7 de maio de 2003 Olha o título Agora olha só isso aqui pra você ver Olha, veja Deixa eu pegar aqui Uma epidemia Tal, 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 tal Olha só Tá vendo? Fala que é isso aqui, olha Mas vai vendo, vai vendo Olha os sintomas Isso em 2003, hein? Olha aqui, olha Olha a causa Olha pra você ver a causa Olha aqui, olha Lê pra você ver Olha Não é estranho? Olha isso aqui pra você ver Olha Tá vendo? Falou que é isso aí